E aí fumetas, tudo bem com vocês? Mais uma vez canal do Tio Sam E hoje estamos aqui com... A galera pediu demais, meu Pediu demais mesmo aí pra mim fazer A preparação de um roche Tradicional, fazer uma preparação de um roche no alumínio Que também eu gosto muito de preparar no alumínio Não sou muito fã de caloude E eu vou deixar pra vocês como que faz a preparação Passo a passo, certinho, sem muita Firuleira É muito fácil, simples Vou deixar pra vocês aí, espero que vocês gostem E vou continuar cargonando aqui Essa delícia da Nye Fire Bom, então aqui a gente vai fazer a preparação do roche Alumínio, garfinho, furador O roche Eu particularmente gosto de fazer no alumínio Não sou muito fã de fazer no caloude Tanto por questão de sabor Duração Tudo isso aí Vou montar uma essência da Nye aqui Fire, que eu gosto pra caramba Ela é top demais Fazer desde o início aí pro pessoal que não Manja muito aí Que o pessoal tá pedindo pra caramba isso aí pra não fazer Então vamos lá então A gente vai pegar aqui Vou fazer a preparação normal Pra vocês Sempre, eu sempre Derrubo um pouquinho Que é normal isso aí também E outra Pode melar a mão Porque tá na chuva Tá se mohar né meu Se tiver nojinho da essência aí Ah, pelo amor de Deus Como eu gosto de fazer no alumínio Eu gosto de deixar um Um pouquinho mais cheio Mas nada de encostar Vou fazendo aqui Vou deixando meio soltinho Vou ajeitando aqui O garfinho Deixando meio soltinho Bem melada Essa essência da Nye que é top Pra quem não curte muito aí Pra quem curte na verdade né Nye Eu recomendo muito essa essência Que é a Fire Uma delícia É a que tá no meu ranking de top 10 aí Tem que fazer um vídeo sobre isso Do ranking de top 10 Ó Eu vou Dando uma Prensada de leve Soltando aqui Deixando Bem soltinho Pro calor Por que? Por que a gente deixa solto? Pro calor passar Entre o fumo Pra queimar por inteiro Porque se você dá uma Prensada aqui por cima Aqui meu Aí vai queimar só por cima Não sei se você já reparou Alguma vez que você fez aí Prensou em cima Aí Na hora que você tirava alumínio Lá embaixo Tava a essência filé ainda E por cima Já tudo queimado Porque foi prensado demais Em cima O calor não passou O calor não passou pra baixo lá E Queimou só em cima E embaixo ficou Filé ainda Por isso que você tem que deixar Um pouquinho assim Mais soltinho a essência Bem mais soltinho Aí agora a gente pega O alumínio Alumínio aí da X-Hooker Coisa linda Eu gosto de usar A cedinha Tem pessoal que não usa cedinha Mas eu uso essa cedinha aqui Pra que? A cedinha eu uso pra Limpar o excesso de melaço Que fica no roche Ó Vou mostrar pra vocês Aqui ó Olha o tanto de melaço Que fica Esse melaço Ele atrapalha Na hora de você Esticar o alumínio Que ele faz você Quase rasgar Por causa que fica escorregando O alumínio pra lá e pra cá É uma porcaria isso Outra Você vai tirar o excesso Que esse Esse melaço Também se encosta no alumínio Na hora que tá Dando aquela esquentadinha Ele vai já dar o gosto de queimado Por causa que tá Encostando um melaço No alumínio Ó Limpei Tirei tudo o excesso Olha aqui ó Um pouquinho pra cima Do pino central Show de bola Agora eu vou esticar o alumínio Pra quem não manja esticar Agora que é a parte Que o pessoal fica com medo Que tem Que acha que é um bicho de sete cabeças Mas não é Não é um bicho de sete cabeças não Vamos lá Você vai Parte brilhosa pra baixo E parte fosca pra cima Brilhosa pra baixo Fosca pra cima Vamos lá Primeiro você vai colocar E vai fazer a marcação do roche Você vai marcar o roche Vamos lá Marcou o roche Você vai segurar E vai rodar E vai continuar marcando Puxando de leve Sem forçar muito Porque senão vai rasgar Vem puxando de leve Rodou E vem marcando bonitinho Ó Marcando o roche Não precisa fechar o alumínio ainda Você vai fazer só a marcação Marcou Filé Vem tirando as imperfeições Vem dando uma rodadinha E vem puxando devagarzinho Com delicadeza Não precisa ser bruto Ó Show de bola Marcou o alumínio O que a gente faz? Furador Vamos lá Eu vou fazer uma furação Padrão Que eu gosto de usar Para fumar essa essência Deixa um dedão de espaçamento De cada furo um do outro Não é 100% mais ou menos isso Mas é o jeito que eu faço E vou separando aqui Faço o primeiro anel de furo Bem no canto Sempre colocando o furador Até o final E a mesma coisa No segundo furo Por que colocar o furador Até o final? Porque quando você Fura até o final Você vai criando Tipo uns dutos Que faz com que o calor Desça até o fundo E queima por inteiro também Vai fazendo esses tunelizinhos Aqui com o furador Até o final Aí Opa Furei aqui Meio que na cagada Ó Beleza Eu fiz os três anéis de furo Eu gosto Particularmente Eu gosto de vir fazendo Mais um anel de furo Em volta Fechou Pra mim Encerrou É basicamente isso Tá vendo que ele Como eu abaixei Como eu furei Abaixou o alumínio Tá vendo que ele tá tudo abaixado? O que que eu faço? Por isso que a gente não fecha A gente vem esticando Mais uma vez Com ele furado agora Vem tirando Desimperfeição E vem puxando E vem segurando a beirada E você vai puxando Vai puxando Bonitinho Tudo com leveza Sem forçar muito Pra não rasgar Beleza Você viu que você deu uma firmeza Já tá filé Você vem esticando devagarzinho Segurando tudo Puxando de uma vez assim Ó Coisa linda Aí você vem Forçando Até tremer a mão mesmo Vem forçando assim Embaixo E olha Ó Esticadinho Show de bola Ó Três anezinhos de furo Coisa linda A luz dando reflexo aí Mas é isso aí ó Tá Esticadinho Beleza? Agora Vamos dar aquela carburada E tamo aqui ó Fumando com três carvãozinhos Coisa linda Tá fazendo fumaça pra caramba Tá carburando bem Ó Tá carburando legal demais Vazinho MD Tinho Zeus Smart Coisa linda Azulzão Top demais Zeus Prato imperial Dourado Pro Ruka Show de bola X Ruka E tô usando três peças de carvão hexagonal Meu Não tem muito O que dizer É muito simples fazer o roche Tem um pouco de cuidado Prestar muita atenção na hora de fazer Pra não Rasgar o alumínio Tanto que esse alumínio de X Ruka É muito difícil de rasgar Eu gosto muito dele Ele tá pra mim Entre os melhores alumínio Tem outras marcas também Que eu tenho que testar Mas esse pra mim Tá top demais Gostei bastante dele Bom Essa preparação que eu fiz hoje Foi num roche mais fundo Tem roches mais rasos É só colocar um pouquinho menos de essência Deixar sempre na altura do pino central ali Que fica show de bola Fácil de esticar Não tem erro não Indico muito Bom Esse vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem sugestão de próximos vídeos aí Vai sair agora Estamos voltando aqui agora Fevereiro Vamos começar a coxar vídeo aí Uma vez por semana Cair vídeo no canal A gente vai tá fazendo live No nosso Instagram Tá aí embaixo aí Tio Santo Tobaco Segue lá Pra você ficar por dentro As novidades Deixa o feedback pra gente Dá o like E é isso aí E ativa o sininho E se inscreve também Ativa o sininho aí Pra você ficar Sabendo das novidades Que vai tá rolando No canal do Tio Santo Beleza? É isso aí Valeu Fui Tio Santo Tio Santo Tio Santo Tio Santo Tio Santo Tudo